Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria aqui de reforçar o discurso da deputada Antônia Salles com referência às manchetes do jornal da violência anunciada hoje que aconteceu no Vale do Juruá. Agora, deputado Antônia Salles, nós vemos aqui o deputado Walter Prado, que segundo ele é qualificado para falar sobre o assunto, deputado Calista, eu vou lhe dar uma parte ainda, dizer que a segurança está melhorando gradativamente, me mostre aonde, onde? Hoje, ele fala no relatório, de quê? Cadê o plano da segurança? Cadê o plano que veio numa fita pirata para a gente e ninguém para explicar? Porque ali não tem nada, só é florzinha. Se a gente não pode criticar, nós vamos fazer o quê? Se não dá para elogiar. A minha preocupação maior, deputado Walter Prado, é que a população está se armando de uma maneira errada pela falta de governo, pela falta de segurança. Então, o que nós vemos hoje aqui é um desgoverno na área da segurança, na área da educação, que, por cedido da mentira, o jornal fica colocando ali? Então, nós não estamos vendo segurança, nós não estamos nos sentindo seguros. E isso é uma falha muito grave para a população do estado do Acre. Deputado Calista. Deputado Dalina, me desculpe, a sua excelência tem apenas dois minutos e meio, mas eu respeito os deputados governistas que vão a esta tribuna e, de forma coerente, fazem a defesa do seu governo. Mas aqueles que ficam acendendo uma vela para Deus e 50 para o diabo, não merecem respeito nos seus pronunciamentos. As fronteiras estão abertas, a droga campeã é solta, 20 mil famílias estão sobrevivendo da renda do narcotráfico, mas o governo está fazendo um bom trabalho. Diz que o governo está fazendo um bom trabalho, talvez para preservar alguns privilégios pessoais. Ora, respeito, democraticamente, aqueles que vão aí defender o governo, é um papel que estão cumprindo, como nós da oposição. Agora ficar meio, lá, meio cá, é uma coisa... Está esgotado o tempo da oradora. Um minuto para concluir, senhor presidente. Deputado Calisto, eu reafirmo aqui a minha preocupação, porque um fato desse eu também vivenciei. E hoje estou sofrendo por isso. Porque a população não pode se armar achando que com isso ela está criando a sua segurança. E aí nós vemos depois muitas mães chorarem por omissão, por falta de responsabilidade de um governo que não está cuidando de nada. Só está jogando dinheiro no lixo. Porque ao invés de se construir um planetário, eu volto novamente aqui a falar. Compre carro, equipe a polícia, gere emprego para que a violência diminua. Deputada.